Uma inteligência fulgurante, uma inteligência de assombrar. Zé Guilherme foi a mais completa figura intelectual da minha geração. Zé Guilherme Marquillot construiu uma obra única. Daqui a 200 anos nós vamos estar falando de alguns textos de Zé Guilherme. A melhor definição da obra e da vida do Zé Guilherme Marquillot foi dada por ele mesmo. Numa entrevista ele disse que ele era um anarquista cultural. Para o Marquillot, um anarquista cultural é um homem livre para pensar o tempo todo sem compromissos, com princípios estreitos e com doutrinas rígidas. José Guilherme Marquillot nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 22 de abril de 1941 e faleceu em 7 de janeiro de 1991. Sua formação universitária foi das mais brilhantes e completas de sua geração. Marquillot publicou 19 livros. Aos 19 anos, começou a colaborar regularmente para a imprensa nos maiores jornais do país. De fato, a precocidade foi um dos traços definidores de José Guilherme Marquillot. Muito bonitinho, com os oclinhos, tinha uma cara de intelectual. Como julgavam ser um intelectual naquele tempo, né? Principiou escrevendo artigos de crítica literária para o hoje mítico suplemento dominical do Jornal do Brasil. E de imediato, seus textos provocaram um grande impacto, impondo seu nome como o do maior talento de sua geração. Conta-se que uma das vezes que ele foi entregar, o Mário Faustino viu aquele menino branquinho, que ele era muito branquinho, tendo que ele não ia nem à praia. Que então o Mário Faustino disse, próxima vez, manda seu pai trazer. Aí ele disse, não, eu sou o protagonista desses textos. As primeiras críticas de José Guilherme Marquillot, publicadas no suplemento dominical do Jornal do Brasil e posteriormente reunidas em seu primeiro livro, Razão do Poema, revelaram um crítico de rara agudeza e de sólida formação, apesar da idade. Em particular, seu inovador estudo da canção do exílio, de Gonçalves Dias, é, ainda hoje, uma referência obrigatória. Lia a poesia como gente grande. E desde o seu primeiro livro, desde a Razão do Poema, onde há textos sobre poesia inexedíveis. Ele era, sem dúvida nenhuma, um grande crítico literário, um homem de imaginação, de compreensão, coisa que ele revelou desde jovem, na conhecida análise que ele fez da canção do exílio de Gonçalves Dias. É um livro que causou um espanto enorme entre grandes intelectuais porque era um menino que estava publicando um livro que ainda hoje é um livro de referência. Razão do poema. Em alguma medida, toda obra do Marquillot persegue a ideia de que sempre é possível argumentar racionalmente sobre um determinado assunto. O aparente paradoxo do título se dilui quando se entende que Marquillot sempre defendeu a possibilidade de argumentação racional como a melhor forma de assegurar a plenitude do diálogo intelectual, mesmo se tratando de poesia. E tinha ideias revolucionárias, era um marxista, e eu dizia brincando para ele que ele era um marxista de punhos de seda, de renda, né? Então, de tal forma, ele parecia uma pessoa quase monárquica. Com o passar dos anos, o Marquillot foi... Ele passou a considerar certos aspectos do marxismo formas de irracionalismo. Digamos, a proposta do materialismo histórico dá a Marx, a meu ver, um lugar absolutamente central na fundação mesmo das ciências sociais. Agora, acho que a crítica ou as críticas que Marx fazia à economia do mercado, especialmente quando essas críticas eram prospectivas, quando elas insinuavam o que poderia vir a ser uma sociedade pós-capitalista, são, sem dúvida nenhuma, a parte mais perêmpita da sua obra e não condicionam a viabilidade e até mesmo a conveniência da perspectiva materialista. Isso é, o materialismo histórico, a meu ver, não é prisioneiro, não está prisioneiro, no pensamento de Marx, da posição antiliberista. Pelo contrário, você pode perfeitamente persistir no materialismo histórico e se livrar desse elemento perfeitamente arcaico no pensamento de Marx. Ele tem um belíssimo livro sobre o Foucault, que se chama Foucault, ou o niilismo de cátedra, que é exatamente a pretensão de ter uma verdade. O filósofo imagina que ele é capaz de desvelar o mundo e revelar uma coisa atrás do que nós estamos vendo, do que só ele vê. As famosas polêmicas envolvendo o marxismo, a psicanálise e as vanguardas conheceram uma direção precisa. Merckiore alvejou o irracionalismo, que em seu vocabulário seria a postulação de uma verdade absoluta. Como um autêntico anarquista cultural, como ele mesmo se definiu em uma entrevista, Merckiore certamente diria se há uma verdade, sou contra. São, de fato, grandes escritores. Marx nem sempre, né? No Capital, há passagens que são verdadeiros desertos de prosa, enfim, de gestão pesada. Mas há livros, ao contrário, como o 18 do Mário e coisas assim, que são esplêndida leitura. Freud é impecavelmente, o tempo todo, um grande escritor. Nietzsche, por exemplo? Nietzsche é bom. Nietzsche é or concorre, mas eu digo Freud em particular. Mas isso não pode nos eximir de passar pelo crivo crítico as teses desses autores. Eles defenderam ideias, eles fizeram afirmações. Muitas dessas afirmações foram feitas de maneira perfeitamente categórica, até perempitória. A tarefa do intelecto crítico é analisar essas afirmações e essas teses e ver o que é que elas valem. É uma coisa curiosa. Ele tinha a cara de menino. E, na realidade, tinha alguns comportamentos de menino travesso. Ele era travesso. Por exemplo, ele adorava uma polêmica. O Merckior, como o grande intelectual que foi, ele era um polemista nato. Ele gostava de polemizar. Ele gostava de discutir. Ele gostava de desintocar as pessoas e trazê-los para a esfera pública. E ele tinha muito gosto em fazer isso. As principais polêmicas do Merckior, embora elas tenham tratado de temas muito diversos entre si, todas as polêmicas têm uma orientação comum. Para o Merckior, a maneira como os marxistas interpretavam a sociedade, os psicanalistas, a subjetividade e os vanguardistas, o fenômeno da arte, seriam formas de irracionalismo. Mas o que quer dizer o Merckior com irracionalismo? Seria uma posição dogmática, fechada em si mesma, e uma posição fechada em si mesma porque os seus partidários acreditariam possuir a resposta definitiva para todos os problemas. Isso, para o Merckior, seria uma posição irracionalista porque a complexidade do mundo, a complexidade das relações sociais, da subjetividade humana, a complexidade de todas essas relações não permitiria uma única resposta para dar conta do problema. E você tem sido, na sua atividade recente de articulista no jornal, muito crítico em relação à esquerda antiga, à esquerda ultrapassada. E eu acho que você não tem se ocupado com a mesma vigilância crítica, o mesmo espírito implacavelmente crítico, da direita antiga, que é muito poderosa na sociedade brasileira e que é muito mais responsável do que a esquerda antiga pela desgraça da situação em que nós estamos. Então, eu queria saber por que você não exerce o seu extraordinário talento crítico também para passar, fazer um balanço da experiência dessa direita brasileira que contribuiu tão decisivamente para nós chegarmos a essa situação tão ruim em que nós estamos. Bom, por uma razão muito simples, Leandro, com toda a sinceridade. Reconheço que as minhas críticas, na maioria, versam sobre a esquerda antiga e não sobre a direita antiga. Mas a razão disso é muito simplesmente o seguinte, o objeto das minhas considerações críticas, especialmente em artigos do jornal, não é a sociedade brasileira no presente, salvo por exceção. É verdade que no fim do ano eu escrevi um artigo procurando romper um pouco com o excesso de pessimismo, a visão francamente apocalítica e catastrófica que, de certa forma, muitos estavam permitindo que se instalasse numa espécie de mentalidade nacional ou de opinião nacional àquela altura. Agora, isso é um artigo ocasional. Os artigos, digamos, a linha sistemática dos artigos não é sobre Brasil, sociedade presente, recém-emergindo do autoritarismo, e sim sobre ideias. O que eu estou discutindo são determinados feixes de ideias, não é verdade? Quer dizer, o verdadeiro objeto dos artigos, a coluna se chama A Vida das Ideias e o verdadeiro objeto dos artigos são ideias que, de resto, têm, evidentemente, repercussão no Brasil, mas não é do ângulo brasileiro que eu necessariamente me ocupo delas, não é verdade? É do ângulo quando muito ocidental, do ângulo, digamos, mundial. E como eu estou me ocupando de ideias, aí, inevitavelmente, ocorre o seguinte, é a esquerda, e não a direita no Brasil, que tem hegemonia no terreno das ideias. E se essa esquerda que tem hegemonia no terreno das ideias é mais antiguinha do que moderna, é natural que eu concentre o meu fogo crítico em cima dela. Mesmo que, ó... A escolha me é ditada pela realidade das relações de poder no campo intelectual no Brasil. No campo intelectual no Brasil, não é simplesmente verdade que a direita predomine. Aliás, há muito tempo não predomina. O que predomina é a esquerda. Então, eu analiso criticamente ideias de esquerda. meio que, ó... Você poderia definir assim, rapidamente, rapidamente, o que é que distingue essa esquerda que você está chamando de a antiguinha da esquerda lúcida? Bem, basicamente, por exemplo, a grande questão da liberdade econômica, a grande questão que eu, ressuscitando uma velha palavra que Crotche, que o filósofo italiano Benedetto Crotche pôs em circulação nos anos 30, 40 e 50, chama de liberismo, a grande questão do liberismo, que designa a liberdade econômica por oposição ao liberalismo, que é uma coisa mais ampla e mais completa, essa grande questão é um divisor de águas, talvez, até o principal. Quer dizer, a esquerda moderna, a esquerda lúcida, a esquerda crítica é a esquerda que fez essa reconversão mental. Ela sabe, primeiro, que a falta excessiva de liberdade econômica é conducente ao autoritarismo, além de ser, naturalmente, conducente à ineficiência. Mas o que o notabilizou, como polemista, foi a polêmica dele com os psicanalistas, que teve início nos anos 80, nas páginas do Jornal do Brasil. E foi uma coisa muito interessante, um momento muito vivo da cultura brasileira, porque esses debates, principalmente o da psicanálise, vazavam para a praia, você chegava na praia, e as pessoas ficaram, ficavam, aparentavam até mais inteligentes, porque todas abriam o jornal, levaram para a praia e ficavam discutindo se você era a favor do Mascarenes ou a favor de Merquió. Então, Merquió virou uma figura pop aqui nos anos 80, esse debate sobre a psicanálise. Mas a polêmica dele estava voltada para esclarecer e para discutir e não para espesenhar, não? Inclusive, ele foi generoso com muitos daqueles com os quais ele teve polêmicas, reconhecendo trabalhos futuros e as suas qualidades. Por não acreditar na noção de uma verdade imune à história, portanto incapaz de modificações, Merquió nunca combateu pessoas, porém, questionou certas ideias e doutrinas. Por isso, ele manteve durante toda a sua vida fraternas amizades com os mesmos intelectuais com os quais polemizava. Foi uma briga simpática porque ela me deu, me valeu até algumas amizades, assim, quer dizer, todos os que, uma boa parte dos que entraram na briga, como o Hélio Pelegrino, que infelizmente não está mais aí, e o Eduardo Mascarenhas, viraram meus amigos e hoje a gente, enfim, é uma pena, realmente o Hélio nesse sentido é uma pena porque era um homem de cultura. Agora, por outro lado, foi também engraçada de um certo ponto de vista porque, como alguém comentou, realmente o comentário não é meu, com a minha mania da citação e do atribuir o pensamento alheio a quem de direito, parece que eu mobilizei um maior número de textos freudianos, ou em todo caso, de ditos freudianos, do que os próprios psicanalistas que estavam envolvidos na briga. Então, houve assim um problema de cultura freudiana que me divertiu muito porque, realmente, eu sempre tive muita curiosidade pela psicanálise como fenômeno de cultura. Mas você está dizendo que os psicanalistas não liam Freud, não conheciam tanto quanto você conhecia? To put it bluntly, yes. Esses psicanalistas, naturalmente, que há psicanalistas que conhecem dez vezes mais Freud do que eu. Muito bem. Isso não se aplicava provavelmente ao Pelegrino, cuja participação foi só incidental na coisa. Mas, de uma maneira geral, era curioso porque os sujeitos eram apaixonados até por certas posições psicanalíticas ou certas famílias de pensamento dentro da psicanálise, mas, na hora H, o texto freudiano não estava muito à mão, não. Merkior casou-se com sua colega de colégio, Ilda, companheira de toda a vida. O casal teve dois filhos, Júlia e Pedro, a quem dedicou sua história da literatura brasileira de Anchieta a Euclides de uma forma muito especial. A meus queridos amigos, Júlia de Rabicó-Pompom e Pedroco de Bonom-Pesac, para que um dia convivam prazerosamente com a literatura do Brasil. lá em casa era sempre muito cheio de gente, a gente sempre recebia muito, gente de todo tipo, porque eu acho que o papai mais prezava era a conversa, era saber os diferentes pontos de vista de cada um. E aí ele conseguia pensar e não se envolver, porque eu acho que as pessoas às vezes se envolvem emocionalmente com aquilo, e aí acreditam fanáticos, etc, que nunca foi o caso do papai. Ele sempre tem aquele espaço de entender academicamente o que é aquilo. Para o Merck-Or, no plano das ideias, liberalismo significava independência completa de espírito e objetividade de conhecimento. Por independência de espírito, o que o Merck-Or pensava era a capacidade de não se deixar levar por apenas uma única corrente de opinião, mas ser capaz, e daí vem a objetividade do conhecimento, de sopesar, de equilibrar a sua ideia pelas contradições e pela interlocução com os outros. O Merck-Or era um liberal na acepção ampla do termo, quase iluminista. Isto é, liberalismo para o Merck-Or era, sobretudo, a defesa intransigente da liberdade em todas as esferas do fazer humano. E me inclino mais para concordar com grandes liberais modernos, como Norberto Bobbio, por exemplo, o pensador italiano, ou como era o caso de Raymond Arron, que aceitava perfeitamente que a liberdade moderna é uma combinação de liberdade política com uma série muito avançada de direitos sociais que foram resultados de conquistas de movimentos sociais, quer dizer, conquistas feitas de baixo, permitidas essas conquistas pelo próprio fato de que havia democracia. O último livro escrito por Merck-Or pode ser lido como um testamento filosófico e político. Escrito em inglês, o livro oferece uma síntese notável da ideia liberal, enfatizando seu caráter plural. Merck-Or defendia a necessidade do liberalismo manter uma preocupação social, especialmente em países como o Brasil. Além disso, ressaltemos o gesto intelectual subjacente à escrita do ensaio. Nas palavras de Ernest Gellner, o livro realmente é uma esplêndida síntese do tema e eu espero usá-lo com frequência. O gesto intelectual do Merck-Or inverte radicalmente o sentido usual da vida cultural na América Latina. Porque na América Latina nós sempre esperamos os europeus que chegam nos nossos países e criam nossas bibliotecas, catalogam a nossa natureza e organizam as nossas ideias. este é um modelo usual, este é um modelo que criou as culturas na América Latina. O Merck-Or fez o caminho inverso. Os últimos livros do Merck-Or foram livros escritos para organizar na Europa as ideias e a história das ideias dois europeus. A organização mental de José Guilherme Merck-Or era impressionante e se revela por inteiro nos esquemas que ele preparava para a escrita de seus livros. essa organização era tão impressionante que uma vez esboçado o futuro livro de fato o livro seguia aquele esboço. Isso equivale a dizer que o Merck-Or tinha uma grande capacidade de assimilação de dados mas ao assimilá-los ele já começava a escrever os seus livros. O Merck-Or é um pouco como o Machado de Assis. A escrita é resultado da leitura e a leitura é uma forma de escrever com os olhos. criou-se todo um folclore em torno da capacidade extraordinária de leitura e da memória fotográfica de José Guilherme Merck-Or. Por exemplo logo após conhecê-lo o sociólogo francês Raymond Arron perguntou impressionado quem é esse jovem que leu tudo? Muito muito simples um homem que não fez não estava preocupado com fortuna a única coisa que movia José Guilherme era livro. Aí ele marcava os livros que ele ia querer pedir aí ele ligava para a livraria fazia o pedido aí ficava na ansiedade total para quando os livros chegavam e quando chegavam os livros parecia ser Natal todo feliz que os livros chegavam aí ele se trancava no escritório e lia rapidésimo lia muito muito rápido e ele sabia onde estava cada um dos 10 mil volumes eu cansei de estar em casa ele ligava e dizia Júlia vê lá na quarta estante o terceiro livro para a esquerda pega lá para mim abre na página assim assim assombroso quando eu queria saber alguma coisa e não me lembrava de onde eu tinha lido eu ligava para ele e dizia Guilherme onde que eu li isso então você leu isso ali ali a colar e etc e tal ele escrevia muito bem sem chavão e sem jargão ele tem uma linguagem muito direta ele não tem uma linguagem hermética fechada para os especialistas ele tem uma linguagem eu não diria didática porque estaria reduzindo a importância e a densidade dessa linguagem e dos argumentos que ele utiliza mas é uma linguagem do nosso tempo ou seja a grande linguagem é sempre do seu tempo para José Guilherme Merchior cultura é um complexo de valores e ideias em transformação constante todo escritor ensina Merchior deve manter-se disponível para alterar seus pontos de vista reavaliando suas conclusões todo pensador deve ser macunaímico ou não será suficientemente crítico você nesse livro Marxismo Ocidental você dedica algumas páginas a um um autor que foi ainda pouco citado pelo Felipe Walter Benjamin que é objeto da nossa admiração comum há muito tempo e o Walter Benjamin é um sujeito que tem características de um certo espírito romântico tem raízes românticas que normalmente você combateria implacavelmente e no entanto eu sinto que você pelo menos até o Marxismo Ocidental você ainda preservava um certo carinho pelo personagem então eu gostaria que você falasse sobre essa sua aparente contradição bom, deve haver um elemento de contradição que tem a ver com o lado digamos emotivo quer dizer ele foi a minha primeira namorada ideologicamente falando então é natural que ainda algo da velha flama ainda crepite mas na realidade como você sabe já no Marxismo Ocidental eu tomo distância em relação ao pensamento dele mas ainda me rendo e com muito prazer a qualidade da prosa não é verdade? Walter Benjamin foi um dos maiores ensaístas foi talvez o maior artista do ensaio no nosso tempo José Guilherme Merchior foi o quarto ocupante da cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras eleito em 11 de março de 1982 aos 40 anos de idade mais uma vez a precocidade foi sua marca registrada como diplomata Merchior iniciou sua carreira em 1963 como terceiro secretário finalmente foi embaixador no México e de volta a Paris embaixador junto à Unesco o último cargo que ocupou diria simplesmente que na maioria dos casos tanto a direita quanto a esquerda entre nossas sociedades caem no erro de identificar a malos blancos porque a direita increpa o Estado considera que o Estado é a causa de tudo que não está bem a esquerda por suposto segue incriminando ao capitalismo em essa ótica que sintéticamente acabo de exponer não se trata de culpa do Estado e de culpa do capitalismo senão de rebasar ao viejo Estado patrimonial e clientelístico e de superar ao viejo capitalismo também o clientelístico e nacional proteccionista é a dizer se trata de reformar tanto ao Estado quanto ao capitalismo pero finalmente de robustecer a ambos e não de abandonar a um ou a outro tinha pressa da vida e tinha pressa de obtenção do que ele queria como se ele soubesse desde cedo que ia morrer logo que a sua vida seria breve às vezes eu fico pensando principalmente depois da morte dele que Merkio parece que tinha um relógio biológico que ele sabia que o tempo dele entre nós seria curto porque em 49 anos de vida Merkio publicou 19 livros o último ele não chegou a ver que é o livro sobre o liberalismo ele não chegou a ver publicado e deixou material com o qual nós poderemos produzir ainda pelo menos uns 5 livros a morte foi uma tragédia na vida brasileira a meu juízo era uma das maiores cabeças alguém disse não sei se foi Eduardo Portela alguém que era uma máquina de pensar que era antes eu Como reavaliar a obra de José Guilherme Merquior hoje em dia? A totalidade de sua produção teve lugar no mundo dominado pela Guerra Fria, pela divisão ideológica intransigente entre projetos opostos. As noções de direita e esquerda forneciam a regra do mundo intelectual. Assim, durante toda a sua trajetória, o verso e o universo das ideias também era um autêntico campo minado. Durante este período, não apenas o Brasil, o mundo, pode ser compreendido se recordarmos os versos famosos de Carlos de Monde de Andrade. Um tempo de partidos, um tempo de homens partidos. E, de fato, dos anos 60 até os anos 90, o mundo é dominado pela Guerra Fria e a distinção entre direita e esquerda não era uma distinção de ideias, era uma distinção que cavava abismos. Cavava trincheiras, muros, entre partidários de um lado ou de outro. Nós hoje temos a oportunidade, pela primeira vez, de ler a obra do José Guilherme Merquior como a obra de um pensador, como a obra de um crítico, e podemos lê-lo, independentemente de posições políticas. Hoje nós aprendemos que é importante ler, sobretudo pelo valor intrínseco do pensador e das suas ideias. O José Guilherme Merquior, hoje, é um pensador indispensável para o mundo contemporâneo. Nós aprendemos muito ali de como ler e como ver, coisa que ele sabia fazer admiravelmente bem, ler e ver. Música Tchau, tchau.